Olá, aqui é o Marcos Palmeira e quero te convidar para o Viva a Mata 2011, uma iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica. Lá você vai conhecer mais sobre a Mata Atlântica, aprender como plantar espécies nativas, assistir apresentações teatrais, participar de palestras, brincadeiras educativas e vivenciar quase 100 projetos de várias partes do Brasil. As atividades são gratuitas e a programação é para todas as idades. Viva a Mata, de 20 a 22 de maio, das 9 às 18 horas, no Parque Ibirapuera. Sabe a mais pelo site sosma.org.br.